Vamos fazer alguns exemplos de forma a refletir sobre estratégias para a divisão de números decimais. No futuro vamos arranjar uma forma mais sistemática de o fazer, mas é muito importante desenvolver algumas destas estratégias porque nos dão um ponto de vista para a divisão de números decimais. E honestamente é algo mais fácil de fazer, especialmente quando tentamos dividir números decimais na nossa cabeça. Então vamos supor que queremos descobrir quanto é 6 a dividir por 0,2 ou duas décimas. Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir. Já explorámos várias estratégias. Uma estratégia é, bom, vamos expressar isto como uma fração. Isto é o mesmo que 6 sobre 0,2. E talvez possamos multiplicar o numerador e o denominador por um valor de forma a que não tenhamos de lidar com vírgulas, isto é, com números decimais. E se nos queremos liberar da vírgula em baixo, em que temos duas décimas, bom, podemos multiplicar a parte de baixo por 10. Mas se multiplicamos a parte de baixo por 10, temos de multiplicar o numerador por 10. Então, estamos essencialmente a multiplicar esta fração por 10 sobre 10, o que é simplesmente multiplicar por 1. Portanto, não altera o seu valor. Então, isto vai ser igual a 60. 6, 0, sobre 2 décimas vezes 10. Vamos continuar e mudar esta vírgula para a direita. E isto será apenas igual a 2. Agora, quanto é 60 a dividir por 2? Bom, 60 a dividir por 2 é bastante direto. 6 a dividir por 2 é 3, portanto, 60 a dividir por 2 será igual a 30. E acabamos. Agora, outra estratégia é pensarmos nestes números em termos de décimas. Poderiam dizer, isto são 60 décimas. 60 décimas a dividir por 2 décimas. É igual a... Bom, se tivermos 60 de algo e se dividir em grupos de 2 desse algo, obtenho 30 grupos. Isto vai ser igual a 30. Vamos fazer outro exemplo. Este vai ser o mais elaborado antes de vos mostrar a forma padrão de dividir números décimais. Vamos supor que queria calcular 4,2 ou 4 unidades e 2 décimas a dividir por 0,3. Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir. Bom, já viram várias técnicas para abordar isto. Não custa escrever isto como uma fração. Então, poderia escrever isto como 4,2 a dividir por 3 décimas. E agora, podemos tentar livrar-nos da vírgula dos números décimais. A melhor forma como ocorre para fazermos isso. Tenho aqui décimas e tenho aqui décimas. Se multiplicar o numerador e o denominador por 10, isso deve ajudar bastante. Porque no numerador, isso irá mover a vírgula para a direita. E, portanto, irá ficar 42. 4,2 vezes 10 é 42. Sobre 3 décimas vezes 10. Bom, isto será igual a 3. E então, quanto é 42 a dividir por 3? Bom, podemos fazer isto de várias maneiras. Podem tentar fazer isto de cabeça ou apenas tentar fazer uma divisão. Esta não deve ser muito longa. Muito bem. 42 a dividir por 3. 4 a dividir por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3 é 1. E baixamos o 2. 12 a dividir por 3 é igual a 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 menos 12 dá resto zero. Então, isto é igual a 14. E isto aqui também vai ser igual a 14. E tal como vimos no último exemplo, também poderiam pensar nisto como 42 décimas a dividir por 3 décimas. 42 de algo a dividir em grupos de 3 desse algo, ficamos com 14 grupos. Acabamos com 14. Espero que apreciem estas ideias. Expressar como uma fração, ver se conseguimos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, de forma a eliminar as vírgulas dos números decimais. Talvez possamos pensar nestes números em termos de décimas e centésimas e depois pensar dessa forma. E qualquer uma destas combinações são estratégias efetivas. Ou espero que sejam estratégias efetivas para dividir números decimais ou para dividir números onde o quociente possa ser um número decimal. Em vídeos futuros vamos aprender uma forma padrão mais sistemática de fazer isto. Mas esta é sempre de considerar. Eu continuaria se alguém se dirigisse a mim na rua e dissesse quanto é que é 4,2 a dividir por 0,3. Eu faria desta forma. Eu diria, ok, isto é o mesmo que 42 a dividir por 3. Vejamos. 42 a dividir por 3? Bem, 3 vezes 10 é 30. E 3 vezes 4 é 12. Então dá 14. Era assim que o meu cérebro faria se estivesse a tentar fazer isto de cabeça. E a forma de deslocalizar o modo de deslocalizar o banho.